Oi, oi pessoal! Aqui é a Educação Canina. Estou aqui para mais um episódio da Enquete da Semana, Pergunta do Dia. Vamos falar de comportamento canino e hoje eu vou responder a pergunta da Fernandinha que veio pelo Instagram. Ela disse Reatividade na guia, no passeio ou ao passar por casas com cachorros. Muitos puxões, latidos, até mesmo a mordiscada na minha perna devido a essa frustração. Basta escutar o latido e se transforma. Piora com os cães, correndo próximo à cerca. Fora isso, caminha tranquilamente. Mordiscadas e pulos com pessoas da casa e visitas. É um filhote de cinco meses. Fernandinha, obrigada por mandar a sua pergunta. Você tem um quadro bem drástico para um cachorro tão jovem, tá? Eu acho que esse é um alerta para você entender que você precisa começar e precisa começar já a trabalhar com intervenções. Quais são as regras da vida desse filhote, tá? O fato dele ser um cachorro tão jovem, já ter uma explosão tão evidente e eventualmente redirecionar para você mostra algumas coisas importantes. Primeiro, existe uma questão séria de relacionamento. Existe uma explosão grande que está acontecendo e talvez você não esteja enxergando aonde ela começa. Tudo começa em casa. Tudo começa com a forma como a gente vive com o cachorro. O quão estruturada está a vida desse filhote. Um filhote jovem nessa idade, normalmente, na minha visão, na minha prática, não tem liberdade de escolha ainda. Ele é muito jovem. Tem que ter o uso da caixa de transporte contínuo. Tem que ter muito treinamento e condicionamento de tolerância dentro de casa. Tem que ter uma relação com as pessoas onde fique muito claro que existe uma liderança no contexto e que a escolha não é dele para nada. Deixar bem claro o horário da alimentação e como ele se alimenta. Pode e deve usar bastante a comida do dia nos treinos. Mas, se você já está nesse quadro um pouco mais caótico, de novo, considere o uso de equipamentos melhores. De novo, eu sempre falo que não é o equipamento necessariamente que muda o contexto, mas o equipamento com a extensão de você. E como você aplica tudo isso no dia a dia do cachorro, com certeza faz toda a diferença. Eu sei que muita gente justamente esbarra nesse momento, que é quando você quer criar uma relação mais forte com o seu cachorro, aonde você deixa as regras de uma maneira mais clara para ele. E, às vezes, você sente uma certa dificuldade de fazer isso porque a famosa consequência de valor acaba não existindo ou não tendo tanto peso para o cachorro quando ela precisa existir. E eu acho que, nessa hora, a colher eletrônica age como nenhuma outra ferramenta nesse momento. Claro que considere usar mais a guia dentro de casa, trabalhe bastante em duração. E, quando você sair com ele da rua, tente criar um pouco mais de espaço e tente se adiantar um pouco nos momentos onde você vê a explosão. Eu não sei que tipo de equipamento você está usando, mas, de novo, considere as alternativas que eu te falei, tá? Eu gosto bastante da Proncola para passeio e eu gosto de usar as duas ferramentas juntos quando a gente lida com o cachorro, principalmente como o seu. Eu introduzo essas ferramentas já com quatro meses e, dependendo do tamanho do seu cachorro, eu acho que ele já pode e já deve usar. Se você tiver dúvida em como implementar essas ferramentas, como usar, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, como você convive com esse cachorro, se esse é um cachorro que tem total liberdade na sua casa, se você restringe espaço, se ele é um cachorro que faz todas as escolhas, como subo no sofá, subo no colo das pessoas, entro e saio, sigo as pessoas da casa quando eu quero ou não. Tudo isso é relevante, tá? Para o seu caso. Então, fique à vontade para me deixar mais detalhes aqui. Se qualquer um de vocês tiver dúvida em relação a esse assunto também, vai ser sempre um prazer ouvir de você, querida, e de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.